Sou dono do destino, na palma desta mão Desenho o meu caminho enquanto escrevo o guião Estou pronto para a escuridão, se eu tiver de viver Porque adoro o amor que me vai fortalecer Esta escolha que faço, quando desfaço o laço Que me prenda aos sentimentos e me leva ao colapso Nunca me irei deixar cair na perdição Ignora a aparição, sigo apenas a missão De ser quem eu quiser e construir a emoção De remar na poesia até esquecer esta paixão Vou parar para pensar, suspirar e caminhar Focar e estar atento ao respirar Assim se aprende a estar presente no momento A estudar e compreender tudo aquilo que tenho dentro Tenho de ser astuto e desenhar em meu redor Um casulo que me passa a transformar e ser melhor Eu vou sonhar e realizar os sonhos que encontrar E citar a poesia que me consertar Eu sou a entropia que ouves neste momento A meditação do meu pensamento Eu vou viajar e abraçar os sonhos que encontrar E encantar com a energia para me libertar Eu sou a cincorinha que não é perda com o vento E a introspeção do meu pensamento Obrigado.